Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Se vocês tiverem perfil no Instagram e quiserem acompanhar meu trabalho também lá, onde eu publico fotos praticamente diariamente, Samuel Valentim Canário. Então entra lá no Instagram, Samuel Valentim Canário, procurem. Tenho colocado fotos de alguns filhotes e algumas fotos do canário, do meu trabalho, serão muito bem-vindos. Valentim, qual é a alimentação na muda de canários? É a mesma da reprodução que é a mesma do descanso? Essa alimentação da muda pode ser dada ao ano inteiro sem sofrer alterações? Em relação à adição de polivitamínicos, eu devo ou não adicionar polivitamínicos? Em relação ao Valentim Cálcio, Valentim Vitamina E, Valentim Iodo, Valentim Ferro? O que você acha desses Valentins, produtos valentinianos por aí? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Pois bem, quando nós falamos de nutrição dos canários, seja em qualquer fase do ano, pelo menos eu tenho para mim, que ela tem que ser completa e balanceada. Mas Valentim, eu não tenho noção do que é completude, balanceamento e nutrição. Começa a estudar. Eu também sou feraça, mas eu tenho curiosidade em estudar algumas coisas. Vamos lá. Então, muda, descanso, reprodução. Vamos colocar nessa sequência. Em todas as fases, todas essas três fases, três períodos, a dieta tem que estar completa e balanceada. Outra coisa que eu reputo também na dieta da reprodução, muda, descanso, ou muda, descanso, reprodução. Proteína de alto valor biológico. É algo que eu reputo na dieta dos meus canários. Proteína de alto valor biológico, para quem ainda não sabe, é proteína completa. É a molécula de proteína formada pelos tijolinhos, que são os aminoácidos. Então, cada aminoácido vai formando a proteína de alto valor biológico, que nós chamamos de completa. Uma proteína completa é aquela que tem todos os aminoácidos para satisfazer todas as necessidades orgânicas dos seres vivos. No caso dos canários e no caso dos seres humanos, nós temos aí praticamente os mesmos aminoácidos formando a mesma proteína. E qual proteína, Valentim, que você reputa, que você considera importante que se tenha o ano inteiro? Eu considero importante ter ovo. A gente vê nas rações estrusadas e nas farinhadas, e ou farinhadas, a composição proteica ovo. Algumas rações estrusadas não possuem ovos, que é o caso, por exemplo, da bioclassique vermelha, biotron, que eu utilizo. Então, essa estrusada, ela já vem cantar xentinha, cheirinho bom, ela não contém ovo. Ah, então, Valentim, por que você está falando que tem que ter ovo, sendo que você não coloca uma ração estrusada que tenha ovo na composição? Porque eu já dou a farinhada da Biotron, que tem ovo. Então, é a mesma farinhada o ano inteiro. Então, na muda, descanso e reprodução, terão os meus canários a mesma farinhada. Não vai ter alteração. Como essa farinhada já tem proteína de alto valor biológico, proteína completa, oriunda do ovo, eu não preciso ter também na ração estrusada. Os canários já se satisfarão com a proteína completa constante na farinhada. Legal? A não ser que você está dando uma ração estrusada que não tenha ovos na composição e nenhuma farinhada que tenha ovos também na composição. Mas é algo que eu, Samuel Valentim, reputo, que eu considero importante em todas as fases da canaricultura. Muda, descanso, reprodução. Até para que tenha aquele aporte proteico o ano inteiro. Uma vez que há construção de unhas, de tecidos, de órgãos, de pena. Então, tudo é proteína. Que é bico e por aí vai, né? A pele. Você já parou para pensar no seu caso? Você como um animal também, né? Eu também sou um animal. O tempo inteiro, minha unha nesse momento está crescendo, meu cabelo também, a barba. Às vezes um cortezinho a pele está reconstruindo. Tudo isso se dá de uma forma bem eficaz com a ingestão de proteínas completas. Então, se no seu dia a dia você come ovos, ou come carnes, ou toma leite, ou ingere quinoa, ou quinoa, que parece-me que é o único vegetal que tem proteína completa, você está trazendo um aporte proteico para o seu corpo, para o seu organismo, para crescimento de cabelo, pele, unha, tecidos, músculos e por aí vai. A mesma coisa eu reputo, imagino, né? E penso que seja para os canais. Então, o canarinho perdeu uma pena, do nada. Não está nem muda de pena, perdeu uma pena. Vamos reconstruir essa pena, proteína. O bichinho machucou, não sei, alguma coisa. Reconstruir a pele, tecido, proteína. Então, o ano inteiro, penso ser interessante o aporte de proteína de alto valor biológico. Qual deles? Tem vários, mas o que a gente vê comumente é ovo. Seja ovo integral, ou seja, clara do ovo, que nós chamamos de albumina. Entendido? Legal, Valentim. Vamos lá. Na muda, quando nós lemos as literaturas, temos que a dieta da muda deveria ser diferente da reprodução, que deveria ser diferente do descanso ou repouso. Então, muda, descanso e repouso. Três períodos. Então, a muda teria que ser uma dieta, o repouso e o descanso outra e a reprodução outra. Acontece que, criando... Isso por quê, Valentim? Para simular o canário das Ilhas Canárias, o silvestre ou nativo das Ilhas Canárias. Ah, porque no período de muda não tem tanto aporte... Como é que é? Proteico. Não tem tanto aporte... Não tem tanto desgaste, então não precisaria colocar tanta proteína. Aí, depois, eles fecham a muda, vão descansar também, não precisa de tanta proteína. Aí, quando chega a reprodução na natureza, é que muda o clima e eles têm que buscar o alimento para tratar dos filhotes, para a fêmea fazer postura e aquela coisa toda. Isso na natureza. Dá para simular em ambiente doméstico? No meu caso, o canário e o Valentim? Dá para simular. Mas o Valentim quer? O Valentim não quer simular a natureza. Até porque eles já estão domesticados há vários séculos. Então, eu, o Valentim, consigo domesticá-los do meu jeito, dentro dos meus estudos, dentro do que eu entendo por dignidade alimentar. O que você faz, então, Valentim? Você aumenta a proteína na muda ou diminui proteína e carboidrato e gordura? Como que é esse negócio? Primeiro, vocês têm que entender a muda. A muda é um processo natural que as aves, não são os canários, né? Que as aves têm, pelo menos, uma vez ao ano. E, aliás, os canários, a gente sabe que ocorre, ou que deveria ocorrer, normalmente, uma vez ao ano a muda, não é isso? Muito bem. No período de muda, eles se debilitam mais. Se debilitam mais. Porque vão trocar a plumagem para o seu embelezamento e, dentre outras questões. Essa troca de plumagem, por isso que eu fiz aquela introdução, exige um aporte proteico muito bom, porque penas são formadas de proteínas. Legal. Então, essa troca de pena vai debilitar principalmente adultos, muda de pena de adultos, exigindo proteína de alto valor biológico a meu sentir. Por isso que eu falei, uma recomendação, não retirem proteína de alto valor biológico da dieta dos canários, ou na muda, ou na reprodução. Mantenha sempre uma proteína de alto valor biológico. Eu citei o ovo, que é mais comum, mas tem inseto desidratado, não é isso? Leite, a gente não vê colocando proteína do leite. Ah, vou colocar o whey na farinhada. Eu não vi ainda. Pode ser que tenha algum criador que faça? Pode ser que tenha. Mas eu não tenho conhecimento de algum criador que faça isso. Proteína de alto valor biológico. Então, Valentim, chegou a época de muda, uma ração estrusada ou uma farinhada que tenha ovo ou inseto desidratado? Sim, é o mínimo que eu recomendaria a vocês. Na muda, ter uma farinhada e ou estrusada, que você pode usar farinhada estrusada também, que é o meu caso, não uso mais sementes, que tenha ovo. Ou ambos os produtos ou um deles. Ah, Valentim, como o seu caso aí, é só a farinhada que tem ovo, não é isso? Ah, já vem com ovo, eu não preciso cozinhar. Aliás, eu acho que já passou essa época de ficar cozinhando ovo, né? É a mesma coisa de ficar assoprando sementes. Assoprar sementes, para mim, já é coisa muito do passado. E o futuro da canaricultura está sendo, um parênteses aqui, a não usar sementes. Mas aí não vamos entrar na discussão. Então, vejam bem. No meu caso, já mantenho a mesma farinhada o ano inteiro, que já tem ovo. A estrusada não, mas a estrusada tem também alguns aminoácidos. O que vem de proteína de origem vegetal? Soja, arroz, milho, eu não sei o aminograma. Mas soja e arroz, a gente sabe que tem alguns aminoácidos. Não são completos. Mas a combinação desses vegetais que não possuem proteína completa podem trazer uma certa completude. Exemplo. Se você come todos os dias arroz com feijão, ou feijão com arroz, vocês terão proteína de alto valor biológico. A síntese proteica vai te proporcionar isso. Mas, Valentim, o arroz é um vegetal, não tanto nem proteína completa, complexa. E o feijão a mesma coisa. Só que os aminoácidos, lembram do que eu falei dos aminoácidos? São aqueles tijolinhos, a proteína quebradinha para formar uma molécula. Os aminoácidos do arroz com os aminoácidos do feijão, ao você ingeri-los em seu organismo, na digestibilidade, síntese proteica, vão ter todos os aminoácidos disponíveis para a formação de uma proteína completa. Então, a ração estrusada também tem isso. Além dos aminoácidos da ração estrusada, elas também podem se combinar com os aminoácidos da farinhada. Ou os aminoácidos que contenham em algumas sementes. Eu não falei de sementes ainda, eu vou chegar lá. Vamos lá. Em relação à água, obviamente, né, pessoal? Sem água não dá. Então, a água, de preferência, é limpa, trocada todos os dias. Mas, Valentim, hoje tem esse sistema de garrafinha do bico automático que o cara deixa lá. Se está bem acondicionado, bem conservado, o ambiente está proporcionando isso, eu penso que o canário não sofrerá grandes consequências. Não parei para estudar fundo em relação a essas garrafinhas que têm bico automático, de 200ml, 300ml, meio litro. Não parei para estudar. Eu sei que não utilizo. Aliás, eu não utilizo nem bebedouro, né, esses grandes de malha fina. Vocês já conhecem, eu uso copinho já há algum tempo, mais de ano. Então, eu estou gostando disso aqui. Eu fico em canário mesmo, então está tranquilo. Não sou de viajar, sou caseiro. Mas há aqueles que viajam, que têm que sair para trabalhar, às vezes ficam 2, 3 dias fora do canário, aí tem que colocar extensor de sementes, extensor de estrusada, colocar mais farinhadas e deixar os bebedouros lotados. Isso eu entendo. Vamos lá. Em relação às sementes na muda. Pessoal, esse segmento alimentar com a inserção de sementes é uma escolha do criador. Conversando-se com zootecnistas, biólogos e alguns veterinários, eles não mais indicam sementes. Até pela questão do acondicionamento, onde estava armazenado, de onde você adquiriu, será que estava bem acondicionado. Eu faço uma ressalva, concordo com eles. Mas se há empresas que limpam bem as sementes, e se você as condiciona de uma forma corretinha, conforme o produto exige, não vejo problema em utilizar sementes. A gente sabe que pode trazer bactérias, fungos, pode trazer. Mas desde que sejam bem acondicionadas e de onde vocês adquiriram, também estavam bem acondicionadas e vieram limpinhas. Não utilizo mais sementes, não pretendo nunca mais na minha vida utilizar, mas eu estava utilizando, conforme vocês já viram no canal, a Canários, o produto se chama Canários Tipo 1 da Biosupreme. Então, estava indo muito bem, tudo tranquilo. Eu só pensei em algumas coisas, falei, não preciso mais usar sementes. Vai reproduzir tranquilo, vai fazer muda legal. Tanto que alguns meses que eu não estou utilizando, os bichos ainda estão reproduzindo, alguns poucos. Tranquilo, não teve alteração nenhuma, pelo menos no meu cadáver. Vamos lá. Então, se você opta, tem gente que fala opta, vamos lá, opta. Se você opta em utilizar sementes, não tem problema algum. Sempre, sempre se utilizou sementes, mas veio essa questão da modernidade alimentar, o filhotinho saindo do ninho, essa modernidade alimentar na criação dos canários, onde nós não precisamos mais das sementes. Muito bem. Então, podem utilizar uma mistura de sementes. Não sei, ah, Valentim, posso usar 70% de alpiste, 30% de níger? É o basicão que eu vejo a galera utilizar. Eu posso usar só alpiste e farinhada, estrusada, ou farinhada e só alpiste e tal? Sim. Até porque a farinhada já é completa e balanceada, não precisaria de sementes. A estrusada, se ela tem proteína de alto valor biológico, ela já é completa e balanceada, não precisaria nem de farinhada e nem de sementes. Muito bem. Vamos lá. Não, Valentim, mas eu quero saber logo qual é a dieta. Mas a gente tem que raciocinar para chegar à conclusão. Não adianta vocês quererem que... Ah, Valentim, fala logo. Eu não consigo. Eu não consigo sem antes ensinar um tanto de informações basilares para vocês formarem o seu convencimento. Então, água. Se vocês utilizam sementes, continuem utilizando sementes. Se vocês utilizam farinhada, uma farinhada que tenha na composição alguma proteína de alto valor biológico, normalmente ovo, pode ser ovo integral ou só albumina, claro, do ovo. Se vocês usam só ração estrusada, optem por uma estrusada que venha também com ovo. Porque, vamos repetindo. Eu vejo alguns, alguns ao longo desses 14 anos de criação, que quando chega a muda, o cara diminui a quantidade de vitaminas e minerais, o cara reduz drasticamente a quantidade de proteína de alto valor biológico, o criador reduz drasticamente carboidratos, reduz drasticamente gorduras. Eu fico pensando, a fase onde os canários mais estão debilitados, principalmente a muda de adultos, principalmente adultos, é na muda. Então, por que eu vou reduzir drasticamente os macros e micronutrientes na fase onde eles mais precisam? Porque, convenhamos, um canário que não faz uma boa muda, não tende a ser um canário que vai fazer um bom período de reprodução. Se vocês tratam bem dos canários o ano inteiro, a tendência é que eles aumentem a imunidade, que eles reproduzam bem, os machos cantem mais, as fêmeas botem mais ovos, para que as fêmeas botem mais ovos, que a plumagem fique mais bonita. Olha a cascata de efeitos positivos quando cuidamos bem da nutrição. Além da higiene, do canário, um tanto de outra coisa. Mas estou falando de nutrição, estou concentrando nisso. Então, eu não sei se vocês concordam comigo. Talvez eu seja muito burrinho. Vocês me ajudem. Para que eu vou reduzir drasticamente micro e macros nutrientes na muda? O pessoal só fica focando na reprodução. O pessoal só foca na dieta para a reprodução. Esquecem do período de descanso. Esquecem especialmente do período onde os canários podem convalescer com mais facilidade, que é a muda. Então, senhores, mantenham a dieta dos canários na muda com muitos macros e micronutrientes. Proteína, carboidrato, vitaminas, minerais. Ô, Valentim, você falou lá no início do vídeo que nós podemos simular a convivência, convivência não, a vida dos canários, dos nativos da natureza, das Ilhas Canárias. Não é isso? Nativos da natureza, é óbvio. Das Ilhas Canárias. No nosso canário. Sim, podemos. Ah, Valentim, então, se for assim, logo, no período de muda, não se precisaria dar tanta proteína, carboidrato, vitaminas e minerais. Tecnicamente, não. Mas isso é na natureza onde há escassez. Onde há falta. Onde o clima não favorece há abundância de micro e macronutrientes. Mas no seu canário, você pode adaptar, você pode fazer com que os seus canários ingiram diariamente bons micros e bons macronutrientes. você não precisa deixar os seus canários em escassez na muda só porque você quer simular a natureza. É o meu entendimento. É o meu entendimento atual. 2021, janeiro de 2021, é o que eu tenho entendido. Muito bem. Vamos lá. A minha sugestão. Iniciantes, para quem já é avançado, está milhares de anos na canaria e cultura, talvez vocês estão aprendendo a ensinar a didática, alguns termos aqui que vocês não sabiam. Mas eu não quero ficar ensinando para intermediário e avançado. Vocês já sabem. A maioria do meu público, talvez 80%, é de iniciante. Então, iniciante, não se perca nunca mais depois desse vídeo. Qual que é a minha recomendação? Vamos fazer um basicão para o ano inteiro? Vamos, Valentim. Basicão para o ano inteiro de comida. Farinhada que tenha ovos, mistura de sementes, grite mineral e água. Acabou. Não precisa de fruta, verdura, legume, ovo cozido. Não, é isso. Acabou. Não tem segredinho. A farinhada por si só já daria conta. Mas estamos colocando um plus. Grite mineral e sementes. Acabou. Então, Valentim, quer dizer que na muda eu poderia utilizar essa dieta que você acabou de falar? Sim. Pronto. Qual que é a dúvida? Se você confia na marca da farinhada, exemplo, do exemplo que eu dei, farinhada, sementes, grite mineral e água. Se você confia, vamos assinar. preciso suplementar na muda? Para quê? Se você confia na marca, eu estou aqui misturando CC2030 com sabor. Deixa eu pegar um aqui. CC2030 com sabor. Está aqui. Umedecido com cantaxantina todo dia. Se eu confio na Biotron, para que eu tenho que vir aqui e ficar colocando Valentim ferro, Valentim polivitamínico, Valentim muda, Valentim iodo, Valentim vitamina E, Valentim cálcio, Valentim selênio, Valentim magnésio, Valentim vitamina C. Para que eu vou precisar disso? Valentim gold. Não precisa. Porque as perguntas mais triviais, quer dizer, corriqueiras, não é triviais, também tem esse significado, né, comuns, é o que colocar na água dos canários na muda? Ah, porque eles já vêm debilitados da reprodução. Aí, depois da reprodução, vem o período de muda. Vindo a ser o período de muda, eu sou obrigado a colocar coisas na água. Por exemplo, um polivitamínico, um Valentim polivitamínico ou um Valentim gold. Se você já utiliza marcas confiáveis, se toda a nutrição no ano inteiro já é completa e balanceada, utilize somente o que você já vem utilizando. Acabou. A mesma coisa na reprodução. Para que que eu vou colocar Valentim reprodução na água dos canários? Valentim reprodução em pó na farinhada. Eu já confio na farinhada. Se eu utilizo estrusado, eu confio na estrusada. Tem deficiência de quê? Ah, mas não está completo e balanceado? Eu não confio na marca? Então, não tem. O produto não tem deficiência de nada. Tem as vitaminas, minerais, carboidratos, gorduras, micro e macronutrientes para todas as fases da vida de um canário. Pronto e acabou. Não inventem moda. Olha, Valentim, é porque eu estou indo na onda do criador, campeão das galáxias, que na muda ele dá isso e isso e isso, aí chega no descanso, ele dá isso e isso, aí chega na reprodução e dá isso e isso e isso. É o cara, é o criador, é ele. Não quer dizer que ele faz ao certo. Eu sou muito prático, eu inventava muita moda, agora eu sou prático. Tenho os produtos da Biotron, confio, vou utilizar. CC2030, Savoacor, Bioclassique, extrusada, acabou. Ah, e o grit mineral, Biolip 150, que é para os canários, é água, acabou. Então, se eu não confio nessa nutrição, aí eu vou ficar com aquela pulga atrás da minha gigante orelha, aí eu vou ter que pôr um Valentim Gold, um Valentim Polivitamínico, um Valentim Muda, um Valentim Descanso, um Valentim Reprodução, nunca que a dieta que está aqui é suficiente. Então, para que eles fizeram farinhar extrusada? Para nada? Para eu ter que ficar gastando ainda com outras coisas? Bom, vocês raciocinem e vocês concluem. Muda, descansa e reprodução. Podem utilizar farinhada, sementes, grit mineral e água. Valentim, não quero usar sementes. Utilizem só farinhada e água, ou só extrusada e água, ou extrusada, farinhada e água. Valentim, eu quero usar tudo. Então, utilizem farinhada, extrusada, água, grit e o que mais? Sementes. Utilizem tudo. Eu não recomendo ficar mudando. Agora que chegou a muda, aí eu vou mudar de farinhada. Existem as farinhadas manutenção, farinhada e reprodução. Eu sei disso. As farinhadas manutenções tem menos proteína, reprodução mais proteína. Mas eu posso manter o mesmo teor proteico de uma farinhada e reprodução o ano inteiro? Podem. Ah, Valentim, mas será que não vai correr o risco de o canário já sair da muda e ficar pronto? E isso, vocês não estão pensando questão hormonal e ambiental. Vocês estão pensando só na comida, que é fundamental. Mas tudo da galera é o que eu vou dar para eles comerem, mas não pensa onde eles estão abrigados, qual a higiene, como que está o clima, e a questão hormonal dos meus canários. ninguém pensa mais ampla coisa, mas sempre dieta. Não se precisa utilizar polivitamínicas, coisas na água, a meu ver, a meu sentir, desde que a dieta já esteja completa e balanceada, especialmente se você quiser manter o ano inteiro a mesma dieta. Vou manter sabor cor com Cc2030 o ano inteiro umedecido, não vou dar nada de farinhada seca, como eu já não venho fazendo isso há mais de ano. Vou manter a extrusada seca, bioclassique vermelho, eu criei o canário de fator. Vou manter o grit mineral biolito 150 e a aguinha filtrada que eu troco todos os dias. Acabou. Mais nada. Tem lá proteína de alto valor biológico, vitaminas, minerais, gordura. Duas vezes na semana eu coloco emulsão escote na farinhada umedecida, dou a todos os canários e não somente aos filhotes, dou aos adultos também em qualquer fase do ano, muda e descansa a reprodução. Entenderam? Muito bem. Se vocês estiverem em Instagram, sigam-me, os bons. Samuel Valentim Canário no Instagram. Sigam lá. Tem as fotinhas que eu coloco, algumas eu tento pôr no YouTube mas não consigo colocar todas, às vezes eu esqueço. Eu deixo mais no Instagram e o Facebook para fotos. Mostrem aos amigos esse vídeo se vocês quiserem. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado pela atenção, pelo carinho e pelo apoio. Um beijo no seu coração. Dignidade aos canários sempre. Até o próximo vídeo. Valeu! o fim dozo. É sucedido. E aí